Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa coluna social do Folha de Canela, os Stories. Mamãe Patrícia Lima, a mana Maria Eduarda e papai Carlos Moura aguardam cheios de alegria a chegada da pequena Martina. Mari Vilrich, Beatriz Regios, Rita Gil e Claria Corsi Sartori na exposição de arte que a Rita comemorou seus 35 anos de história neste mundo de arte. Eu estou fazendo a exposição 35 anos de Rita Gil, que significa uma retrospectiva de vários anos que eu piso, faço esculturas, piso em arte. Eu selecionei uma obra de cada fase para fazer a sua exposição aqui nesse lugar maravilhoso, que é a Arte 12B. Convido todos vocês, a exposição vai estar até dia 10 de outubro. Não fecham meio-dia, das 10 às 12h30. Obrigada. Renato Fernandes, presidente do Ibro Oliva e Carlyse Brocker, da Broker Turismo, em painel sobre turismo rural no Connection Experience, que aconteceu recentemente no Garfo Bombaixa. Mônica Batista de Sousa, coordenadora da Secretaria de Agricultura Familiar e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma das palestrantes do Connection Experience, na foto com o organizador do evento, Eduardo Zorzanello. O empresário e designer caixiense Teodoro Salazar celebra a assinatura de mais uma coleção em seu portfólio, desta vez denominada Jardim Secreto, que vem para expor essa questão da primavera-verão 2021-2022. O W Experience by Gramado Summit, imersão e comunicação em varejo, que aconteceu no início de setembro, contou com a participação especial de Washington Oliveto, o criador da propaganda do Garoto Bombril. O evento aconteceu na Vila Aberte e contou com palestras que enriqueceram a temática proposta pela Gramado Summit. Então estes foram os destaques da coluna. Desejo a todos vocês uma excelente semana.